Estamos com uma obrinha básica aqui, então não reparem nessa barulheira. Então no vídeo de hoje eu vim mostrar 10 aplicativos muito legais que eu tenho aqui no meu celular. Então eu separo meu celular por pasta e vocês sempre me perguntam qual aplicativo eu uso pra editar foto, qual aplicativo eu uso pra não sei o que, qual aplicativo de moda que eu gosto, qual aplicativo de... enfim. Várias coisas assim, vocês me perguntam. Então hoje eu peguei cada uma dessas pastinhas que eu tenho no meu celular e selecionei um aplicativo legal de cada uma, um dos que eu mais gosto, os mais diferentes, enfim. Então... vamos lá ver? Ó, então eu tenho várias pastinhas aqui no meu celular e essa aqui eu acabei de criar essa pastinha botando um de cada, que eu acho mais diferente e mais legal de contar pra vocês que talvez vocês não conheçam. Então eu criei essa pastinha aqui que se chama Apps Legais. Vou começar por esse aqui. Então esse aqui eu acho legal pra quê? Ó, a gente pode ver looks de pessoas, elas postam aqui o que gostam, olha só, tem muita coisa legal e diferente, tipo umas combinações. Então, ó, é legal de pegar várias dicas de looks aqui, de pessoas que usam algumas peças que a gente tem. Ó, como usar calça rasgada, mas deixando o look um pouco mais, mais socialzinho, mais ajeitadinho, pra ver o que que tá em alta também, o que que tá se usando. Ó, tem muitos, muitos looks legais e eu uso pra isso. Ele tem mais, mais funções na verdade, mas eu acho bem legal, ó. A gente pode gostar do look e aí a gente pode guardar, guardar este look. Meus favoritos, ou então a gente pode escrever looks com blusões. E aí quando a gente quiser usar, a gente vai ter nossos álbuns aqui, pra gente acessar e ver, ó. Aqui eu tenho um álbum escrito Inspirações, e aí tem várias fotinhos. Ó, outro aplicativo aqui dos apps legais que eu botei pra vocês, muito legal, é o Pixter. A gente vem na câmera, daí dá pra escolher da biblioteca ou pra tirar uma foto. Então eu vou tirar uma foto. Aí vamos supor que eu quero enviar alguma coisa no WhatsApp pra alguém, mas eu não quero enviar em forma de foto, porque eu quero alterar o que tá escrito e tudo mais. A gente pode vir aqui numa coisa escrita e fotografar isso. Em vez de 380, se eu quiser escrever, por exemplo, 400, eu não posso, porque isso aqui é uma foto, ele não é editável. Então a gente vai botar aqui, usar foto. Aí tá aqui no Brasil, né? Só que eu vou trocar pra inglês, porque esse caderninho que eu tenho aqui, ele tá em inglês, né? Então eu dou o ok, ele vai ler e ele vai se tornar editável, ó. Então, ó, eu posso mudar tudo que eu quiser. E aqui, ó, por exemplo, em vez de 380, se eu quiser mandar pra pessoa, 400. Então, ó, eu edito, escrevo tudo que eu quiser, eu posso copiar e aí enviar pra alguém por WhatsApp ou, enfim, colocar aqui nas notas, né? Ou então, por exemplo, se a gente tá aqui no Instagram, tá? E a gente quer, por exemplo, pegar um texto de alguém, essa frase aqui, a gente não tem como copiar ela e enviar pra alguém ou alterar, por exemplo, uma frase bonita que a gente quer, sei lá, enviar pra alguém, escrever no WhatsApp. A gente não tem como, ó, ela não é editável no Instagram, ela não é copiável. A gente tira um print, aí a gente vem nesse app aqui, Pixter, ó, escolher da biblioteca, aí eu escolho o print que eu acabei de tirar, só que eu corto ele, né? Ó, só aqui que eu quero copiar. Aí eu boto português, assim, brasileiro. E aí, tudo que tá aqui, ó, que não é editável, vai tornar pra mim tudo editável, ó. A gente pode excluir, pode copiar, colar na nossa linha do tempo, colar numa foto nossa, enfim. Outro app que é muito legal, que é de fotografia, que vocês me pedem bastante, é esse Camera Mais aqui, Camera Plus. Posso tirar aqui uma foto pra vocês verem ou usar uma minha já. A gente vai botar aqui em editar. Eu acho muito legal essa claridade aqui, ou então, vou em filtros e escolho, ó, tem vários legais, olha só. Deixa as fotos mais coloridinhas. Tem a opção HDR, que eu acho muito boa. Vou pegar uma foto minha de paisagem, e aí vou editar. Eu venho nos filtros, especial, HDR. Olha como ela fica mais bonita, o HDR. E aí a gente dá o OK, e pronto. E clica em salvar. Tem aqui a opção, salvar, salvando no rolo da câmera. E ela tem entre outras opções, né, que dá pra fazer. Vamos supor, vou pegar essa foto aqui, que é uma foto minha na piscina. Claridade. Veja a diferença, ó, sem e com, ó. Tudo fica mais verdinho. Muito legal pras fotos. Esse aqui, ele é um que me ajuda muito em alimentação, na academia e tudo mais. My Fitness Pal. O legal dele é que ele realmente ajuda a gente contando calorias e tudo mais. Meta. Aí tem a opção aqui, colocar o nosso peso atual. 50 quilos. É pra aumentar, diminuir, enfim. Aí a gente bota o nosso peso. Aí a gente bota a nossa meta de peso. Se a gente quer emagrecer, a gente bota menos. Ou a gente bota 50, se a gente quiser manter. Ou a gente bota 52, 50, enfim. Vou deixar aqui 50, que é a meta que eu gosto de manter. Aí aqui, meta semanal. Ó, a gente pode manter nosso peso atual. Ou a gente pode perder quilos, ou ganhar quilos, enfim. Nível de atividade, ativo. Aí tem sedentário, levemente ativo, ativo ou bastante ativo. O meu tá ativo. Eles botam uma meta padrão. Carboidratos, 243 gramas. Proteína, 97 gramas. Gordura, 65 gramas. Aí a gente pode alterar isso. Enfim, se a gente quer perder peso, eles vão diminuir nossas calorias. Se a gente quer aumentar peso, eles vão aumentar nossas calorias. Por aí vai. E aí, a partir disso, a gente pode ver nosso perfil aqui, como é que tá. Das nossas metas, ó. Tem que consumir 1.940 calorias por dia. Aí hoje eu consumi 98 calorias, porque eu só tomei um café da manhã. E bem forreca ainda. Porque eu tô cheia de coisas pra fazer, então eu tomei na correria. Então ainda falta 1.842 calorias pra eu alcançar. Então a gente bota aqui, alimento, almoço. Aí eu boto o quê? O que eu vou começar hoje? Arroz integral. E o legal é que às vezes eles botam as marcas, ó. Arroz integral, tio João. Aí se a gente tem essa marca, tem as calorias certinhas, ó. Aí a gente pode ver, ai, 3 colheres de arroz. Colocar aqui a porção. Aí mais o que que eu comi de almoço? Mais um frango grelhado. 100 gramas, 159 calorias. Então acredito que o que eu vou almoçar vai ser um filé de frango de 100 calorias, que é um pedaço normal. Se a gente vai comer dois pedaços, a gente coloca aqui, dois pedaços. Ou se for dois pedaços e meio, a gente bota dois pedaços e meio. E aí ele já me dá uma dica, ó. Este alimento é rico em proteínas. Enfim, vocês vão colocando aqui e daí já tem aqui, ó. Quantas calorias e quantas faltam pra gente consumir. Ele é muito legal e ele realmente ajuda muito. Aí, esse outro aqui, que é metas de vida. E ele também é saudável. Ele ajuda a gente a ter lembretes saudáveis. Mas vamos supor, aqui eu desativei todos os meus pra ativar junto com vocês. Beber água, participar da meta, objetivos. Quero tomar dois litros por dia. Então eu tenho que tomar dez copos, dois litros por dia. Alertas, cinco alertas ativos. A gente pode lembrar pra eles só nos botar um avisozinho aqui no celular. Aí tem os dias da semana, de duas em duas horas. Aí a gente pode escolher o horário. Às nove horas, às três da tarde, enfim. Aí, ó, hoje já tomei um. Hoje já tomei dois. Hoje já tomei três. Comer frutas, pra quem não tem muito hábito de comer frutas. Participar da meta. Mas três vezes por semana. Atualizar. Comer integral, comer verde, dormir bem, emagrecer. Mexa-se. O objetivo, três vezes por semana? Quatro vezes por semana. Ele lembra, gente, ó. Vai pra academia. Aí tu pode botar as datas. Segundas, quartas e sextas. Ou, segundas, terças, quartas e sextas. Usar o filtro solar. Ele lembra a reaplicação. Então, isso é muito legal. Outro aplicativo que eu uso bastante é esse aqui. Que é T-Câmera. Que eu acho que é Timer Câmera o nome. Ele serve pra gente colocar um time, tá? Pode ser de cinco segundos, de dez segundos, de vinte, trinta, quarenta, cinquenta e sessenta segundos. Então, eu vou botar aqui dois só pra mostrar pra vocês. E a gente pode deixar o celular parado. Se ele bate várias fotos, se ele bate duas fotos, depois de dois segundos bate mais duas. Ou ele bate três, ou ele bate quatro, ou ele bate cinco, ou ele bate dez. E ele fica tirando a foto, ó. Cada dois segundos, ele tira a foto sozinho, ó. Não precisa apertar em nada. É muito legal. Outro é esse Flipboard aqui. Que ele reúne notícias que a gente mais gosta. A gente escolhe os temas que a gente quer. Então, eu escolhi design, tecnologia, música, celebridades e moda. Então, a gente pode escolher esportes, política, enfim, várias coisas assim. Aí, aqui tem algumas notícias que ele filtra, que acho que eu vou gostar de ver. E se a gente quiser, a gente entra e lê mais detalhes da notícia. Então, é muito legal. A gente sabe de onde é, qual o site da notícia e tudo mais, ó. Quem publicou foi a Vogue há vinte e seis minutos atrás. Então, se a gente quiser, ó, a gente entra e lê toda a notícia. Então, isso é muito legal, porque filtra as notícias que a gente gosta. Esse outro aplicativo aqui é o iMusic, que eu adoro pra ouvir músicas nele. A gente escolhe aqui uma música legal. A gente coloca o nome da música. Vamos supor, vou colocar aqui, Marlon 5. Aí, a gente escolhe o vídeo do YouTube. Vou abaixar aqui o volume. E aí, tem o clipe aqui dele no fundo. E assim que ele carregar, a gente pode estar fora da internet, tá? Fora do Wi-Fi. E mesmo assim, a gente continua ouvindo a música. Ele continua carregando. Aqui tem o histórico, que tem tudo que a gente já ouviu. Se a gente quiser, a gente exclui. Isso aqui é toda a minha playlist, tudo que eu escuto, tudo que eu gosto. E aí, sempre que eu tô no carro ou em algum lugar que não tem internet, mesmo assim, eu posso ouvir a que eu quiser, porque elas já estão carregadas aqui. Aí, tem aqui as playlists prontas. Top 100, alternativo, clássica, eletrônica, hip-hop, pop. Eu gosto muito de vir nesse Top 100 aqui. Ó, em segundo lugar, Sorry, do Justin Bieber. Terceiro, Baile da Favela. Bang, da Anitta. Enfim, vários. Foregraph, do Ed Sheeran. Tem várias opções, que é legal pra gente saber o que tá em alta, assim, quem não tem muito tempo de escutar em rádio e tudo mais. O legal também é que a gente pode deixar uma música tocando. Pode bloquear o telefone, que mesmo assim, ele fica tocando. Não precisa estar essa tela aberta. A gente pode mexer em outras coisas e mesmo assim, a música fica tocando. Outro aplicativo que eu adoro é esse papel de parede aqui. Ele carrega várias opções muito bonitinhas, ó. E a qualidade é bem alta mesmo pra ir pro celular. E aí vamos supor, ó, essas tulipas aqui. Eu adoro tulipas. Aí a gente pode ver, ó, como ficaria na tela bloqueada. Ou como ficaria com os aplicativos em cima, ó. Ele simula como ficaria com vários aplicativos. E aí se quiser salvar, é só apertar nesse botãozinho de salvar aqui. Ó, vamos ver esse aqui, ó. Ó, a gente pode ver, ó, como que ela ficaria com o horário. Ou como ficaria com os apps, ó. Dependendo de onde a gente quer. E é legal também porque tem muitas fotos legais. Então a gente pode usar pra outras coisas também. Não necessariamente papel de parede, né. E por último, outro aplicativo que eu separei pra vocês é esse PixArt. É pra editar fotos. E ele é muito, muito, muito legal mesmo. A gente vem aqui no botãozinho pra editar as fotos. Aí a gente vai em Edit. Vamos escolher uma foto. Escolher essa aqui. Aí, ó, efeitos. A gente pode botar esse efeito aqui que deixa tudo desfocado. E aí a gente pode pegar isso aqui, ó. E botar o foco só na gente, tá vendo? Bota o foco só em mim e no Maurício. E o fundinho, não sei se dá pra ver. Fica desfocado, ó. Agora eu vou tirar e vou deixar com foco o fundo, tá? Pra vocês verem a diferença. Ó, agora tá tudo com foco. Tem os efeitos. Aí tem vários, ó. Artístico, que dá pra fazer umas coisas diferentes, assim, ó. Tipo uns desenhos. Pop Art. Ele faz, ó, um degradê que a gente pode escolher a cor. E Square, ó. Ele deixa, daí, as bordinhas da mesma cor. Ó, aí pode ser as bordinhas, assim, repetidas. Ou, então, elas desfocadas, ó. Tu pode desfocar. Ou, então, só deixar as bordinhas brancas também. Normal. Ou, então, outra cor que a gente quiser, ó. Dá pra desenhar, dá pra escrever texto. Ó, tem várias fontes legais. Ó, dá pra deixar mais transparente. Tem muitos efeitos, muito bonitos. E outra coisa que eu acho legal nesse aplicativo, deixa eu escolher uma outra foto. Vou escolher essa foto aqui. Tem essa opção, Mirror, aqui, espelho, ó. Que daí cria duas fotinhos, uma virada pra outra, ó. Eu acho muito legal também. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. São dez aplicativos bem legais, diferentes, que eu fiz uma mescla aqui dos meus preferidos, de vários temas. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me sigam nas redes sociais, que é tudo Dessa Martins, com dois Is, que eu sempre posto novidades do canal por lá. Então me manda nos comentários qual que vocês gostaram, qual que vocês baixaram e conheceram. E se vocês tenham um bem legal e bem diferente que vocês conhecem e recomendam, me manda aqui nos comentários. Que eu adoro saber aplicativos novos, legais. Então é isso. Mil beijos e até o próximo vídeo.